Agora, Rapidinhas do Futebol! Rapidinhas do Futebol! Oferecimento Fiat e Enacres Alto, Bonocô e Lauro de Freitas. Rapidinhas! Na Copa do Nordeste, o ABC vende duas vitórias. Primeiro, bateu o Fortaleza, vencendo por 2 a 0. E em seguida, venceu o Sampaio Correia, também por 2 a 0. E agora, bem pela frente, o Leão da Barra! A equipe do ABC vai passar 15 dias jogando fora de casa, entre Copa do Nordeste, Putiguá e Copa do Brasil. O entrevistado para falar de tudo isso foi o Daniel, volante do ABC. São 4 jogos difíceis, são 4 decisões. Acho que vai precisar de todo mundo. Acho que a gente tem esse elenco aí que pode ser utilizado e todo mundo vai corresponder e vamos buscar aí as vitórias. E aí, Daniel? Agora, é tranquilidade depois de vencer dois jogos, pegando um vitória? Está meio que desacreditado pela torcida, já que tem apenas um ponto no Nordestão? A verdade é que tranquilidade é uma palavra difícil, né? Cada jogo é uma dificuldade, cada jogo necessita pontuar, até que a gente consiga o objetivo da classificação. O Vitória é um time de camisa, um time de torcida e isso fica um pouco fora de campo. Quando chega dentro de campo, acho que quem merecer mais vai conseguir a vitória. Tem dúvida que em casa a gente tem demonstrado a nossa força, mas para quem quer brigar por algo mais, por chegar lá em cima, é essencial que a gente consiga pontuar e muitas vezes ter vitória fora de casa também. E aí, torcedor? Conta para a gente aqui qual é o placar para esse jogo de hoje entre vitória e ABC no Barradão. E aí, curtiu as informações rapidinhas? Já já tem a escalação e todos os detalhes para o jogo de hoje diretamente aqui das Rapidinhas do Futebol. Você ouviu Rapidinhas do Futebol? Rapidinhas do Futebol com Cleide São Bonfim. Chegou a hora de tirar o pé do chão e sair de Fiat Zero com vantagens que só a Cresalto faz por você. É Agito Geral de Ofertas Cresalto. Pronta entrega, negociações exclusivas na loja, supervalorização do seu usado, troco na troca e todas as vantagens do Clube Cresalto. Venha negociar e traga a sua proposta. Agito Geral de Ofertas Cresalto. É só até o dia vinte e oito na Bonoco e Lauro de Freitas. Rapidinhas.